O que que tá acontecendo aqui, hein? A gente pisca e do nada vem a Tronsmart e PAU! Lança uma caixa. E já mandaram aqui pro canal, hein? É a Tronsmart Bang. Alguns canais aí já fizeram o review dela, eu tô atrasado, eu sei, desculpa, tá, gente? É o trabalho. Mas o mais importante é que ela chegou, né, não? E a gente tá aqui falando de uma caixa com 60 watts de potência, proteção à prova d'água IPX6, tá bom? Ela só é resistente a respingos de água, não inventa de tacar o negócio dentro d'água pra não queimar a caixa. E além disso, a gente vai contar com 15 horas de reprodução, ela vai contar com uma tecnologia, até esqueci o nome aqui. Tá aqui, ó, TuneCon Technology, em inglês. Que basicamente vai te permitir conectar outros modelos da Tronsmart pra você expandir o seu som, igual a gente tem na JBL e em outras marcas. Você também vai poder usar a caixa como Powerbank, por mais que eu quase nunca recomende isso por aqui, né? Porque senão a bateria vai embora muito rápido. E no mais, essa caixa aqui vai contar com um diferencial aí da concorrência, que é um aplicativo da Tronsmart pra você poder fazer ali algumas configurações nela. Um Bluetooth 5.0, ela tem o peso de 2kg ali, mais ou menos. Então não é assim exatamente o modelo mais leve de todos. E pra finalizar aqui, nos botões que vem aqui, né? Que a gente vai dar uma olhada aqui já já. Mas esses botões aqui da parte externa vão te permitir ter um controle quase que absoluto nas funções da caixa. Pra poder passar a música, aumentar a volume, voltar a música, ter uma deligação, enfim. Várias paradas. Agora vamos lá pro boxe. Tá aí, ó. Super embalada, bem protegida, como sempre, né? Aquela espuminha aqui de lei pra você não correr o risco no transporte. E ó, ela é bem grande, hein? Maior do que eu esperava até, inclusive. Vamos deixar ela aqui de lado, só terminar vendo o que tem na caixa. E aqui a gente tem só papel de garantia e o cabo carregador, mais o cabo P2-P2 pra você ligar na entrada auxiliar. Olha, cara. Tá bonitinho aqui. Eu achei pelas fotos que não fosse ficar tão legal assim essa alça que eles colocaram. Mas assim, vendo aqui pessoalmente, dá pra dizer que não é tão feio quanto eu esperava. E é só detalhe estético também, não tem nada a ver com som, pra muita gente o que importa é a qualidade de som. Mas vamos lá dar um 360 nela pra vocês verem os detalhes. E já começando aqui pelo acabamento, não tem nenhuma surpresa, tá, pessoal? Porque essa parte aqui exterior é toda feita em plástico, assim como a gente tem até em modelos premium da concorrência. Então não é nenhum demérito você ter algumas partes dessa caixa aqui em plástico. Agora, esse nome aqui grandão aqui, o nome da marca, né? Já eu achei meio esquisito, porque, tipo, tem aqui na alça e tem aqui também, né, cara? Podia dar uma economizada. E na parte aqui do acabamento do meio, a gente tem uma estrutura um pouco mais rígida, por mais que tenha uma parte em tecido aqui, cara. Mas ele é um tecido que tá muito apertadinho aqui. Aqui nessa parte de cima estão todos os botões, né, liga, desliga, aumenta volume, diminui volume, play, pause, conexões, afins, tá tudo por aqui. E na parte aqui de trás, como característica da TronSmart, você tem muito mais acessos do que na concorrência. Isso a gente tem que dizer, né? Parte boa a gente tem que comentar aqui sempre. Então aqui a gente vai ter uma entrada USB-A pra você poder usar como carregador, uma USB-C pra você poder carregar a própria caixa, uma entrada auxiliar e uma entrada pra micro cartão SD. Agora uma coisa interessante que vem aqui, que eu não me lembro de ter visto em outras caixas da TronSmart, é o fato dela vir com LED, né, papai? LED é luxo. E um detalhe é que ela vem com LED nas laterais e também tem uma faixa bem aqui embaixo, que na minha opinião deixa um pouco mais bonita e é um diferencial com relação à concorrência. Simplesmente porque não é novidade a gente acompanhar os LEDs aqui nas laterais, né? A gente tem caixa da Sony, tem caixa, sei lá, pode botar aqui a Mipha também, enfim. Quase todas tem aqui esse LED na lateral, mas pouquíssimas tem uma fita aqui de LED que deixa ali um ar de design, né, nessa parte da frente. Agora vamos lá pro teste de som, porque eu tô curioso pra saber como é que vai ficar essa qualidade aqui, já que aqui na frente ela vai contar com dois woofers, dois tweeters, além dos radiadores passivos aqui nas laterais. Inclusive, olha só como é que tá a luz aqui, hein? Daqui a pouco eu vou fazer um teste de luz também, nem tinha previsto mais, por que não, né? Mas enfim, vamos começar aqui com o negócio do som, que é o principal, né? Caixa de som é pra isso. Ela já aparece aqui dentro do aplicativo, normalmente se eu for conectar, já vem aqui na lista. Já tá aqui bonitinho, a gente tem algumas opções aqui pra equalizadores, olha só que interessante. E aqui nas outras opções a gente tem como escolher cor, além do estilo que ela vai colocar aqui os LEDs pra funcionar. Bem legal, daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso. Então voltando aqui pro equalizador, eu vou começar no modo padrão e depois eu faço um teste aqui do Deep Bass, que é o único que me interessa na moral. Então vamos lá pras musiquinhas de sempre, começando em 50%. A Tronsmart não costuma decepcionar, então vamos esperar aqui pelo melhor. E partiu. Ela voltou aqui pra 30%, é característica deles também. Subi aqui pra 50 já. Nossa, o grave já tá assim, sem modo especial, né? Imagina quando eu vou colocar aqui. Vou até avançar isso. Vou ativar aqui o Deep Bass. Não posso, tô bom. Baste um detalhezinho. Voltar aqui agora pro depo. Legal, cara. Assim, em 50%, mesmo aqui no modo estandar como eu mostrei pra vocês, ela consegue sustentar um som bem agradável, mas tá levemente ali abafado. Eu acho que faltou um pouco mais de médio aqui, cara. Atenção, porque a gente ainda está em 50%, tá? Não quer dizer muita coisa. Quem tá acostumado aqui com o canal já tá ciente de como é que funciona a situação aqui. 50% não mostra muita coisa, mas pelo menos já dá aqui uma opinião de entrada. E na parte dos graves, ela tá com uma parada bem interessante, tá? Eu acho que tá até bem balanceado na medida do possível ali no modo estandar, mas quando você entra no Deep Bass, você consegue perceber que vai um reforço muito grande pro grave. Tipo assim, não é que seja um demérito, mas você consegue perceber diferente de outras caixas, né? Onde você tem ali um reforço discreto, que muitas vezes deixa ele levemente ali com uma extensão maior. E nesse caso aqui, ela deixa o grave bem mais forte de verdade. Tem quem goste, tem quem não gosta. Pra mim vai depender da música, né? Porque senão pode acabar estragando ali alguma coisa da minha percepção, mas vai aí e vai variar de pessoa pra pessoa. Então vamos aumentar aqui pra 70%, por mais que eu ache que depois do play ela vai abaixar aqui um pouquinho o volume. De toda forma, vamos aqui pra próxima música. Ó, voltou aqui pra 50%, vamos subindo pra 70%. Tá bom, bem agradável até. Vou ligar aqui o reforço de grave agora. Tá ligado? Agora sim, parece que ela tá estendendo a parada, tá ligado? Voltando pro seu andar. Ó, tá lá pra comentar, cara. Bem balanceado. Me chamou aqui a atenção também, como eu falei pra vocês ainda agora, quando eu mudei aqui pro reforço de grave. Não ficou igual, ficou em 50%. Aqui deu pra perceber que ela deu uma extensão maior. Eu acho que como a equalização dela melhorou de uma maneira geral, a gente pelo menos encontrou o médio aqui, né? Não tá um som mais abafado. Não sei se teve alguma influência aí, mas realmente o reforço de grave aqui, na minha opinião, em 70, deu pra preencher a parada aqui. Agora vamos lá pra 100%, só pra gente terminar aqui essa fase de teste de música. Depois eu quero testar aqui as luzes também, mas pra mim, já em 70%, já tá uma parada bem mais agradável. Então vamos lá pro último teste, não sei se você é. O volume é no máximo. O volume é no máximo. O volume é no máximo. A me I'm so cold in this blood so Lost, deep in it can't stop I'm sorry for whatever what you call Let's three-four I'm so cold in this blood so Lost, deep in it can't stop I'm sorry for whatever what you call Let's three-four Agora, um pouco mais cedo, mas nada de mais. Eu acho que quando eu botar o repouso de grave aqui, o negócio vai ficar bom. Tá legal, tá legal. Vou botar o repouso de grave agora. É, eu vou botar o repouso de grave agora. Vou botar o tomo antes da tarde. Assim, cara... Deixa eu dar pausa aqui, peraí. Eu acho que tá bem agradável, mas eu não tô com tanta firmeza assim, porque eu tenho a impressão de que o som dela poderia ser maior. Eu não sei por que isso tá na minha cabeça. É claro que eu não vou saber responder pra vocês com relação à parte da configuração técnica dela, né? Como é que tá o hardware dela e se eles suportariam um som mais alto. E muito provavelmente, né, por conta desse lance do transporte da China pro Brasil, a questão peso, ela sempre fala mais alto, cara. Porque senão fica muito mais caro, a logística é muito diferente, aí você pode tirar aqueles atrativos pro pessoal comprar, né? Então pode ter sido isso uma limitação, mas eu não sei dizer pra vocês se é ou se não é, né? Mas assim, o som tá bom, tá agradável. Ela vai custar ali entre 600 e 700 reais. Eu vou deixar o preço na tela pra você agora. E o que eu acredito de verdade é que vale o comparativo. Principalmente contra a Anker e a Mipha. Nem vou falar de JBL aqui, porque eu acho que pro preço dela, não sei se faz tanto sentido. Vocês podem me dizer aqui no comentário. Aliás, eu vou até fazer assim que é mais fácil. Deixa aqui nos comentários qual modelo ou quais modelos você gostaria que eu usasse pra comparar aqui com a Bang. Cara, eu tô... Eu acho que eu preciso do comparativo pra tirar essa dúvida, né? Pra meio que sanar aqui a minha questão 100%. Então antes da gente encerrar o vídeo aqui, vamos lá fazer um teste das luzes dela, porque ela tem alguns modos aqui, né? Por mais que não sejam um milhão de modos igual a JBL, tem aqui algumas opções que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês rapidinho, já que eu tô aqui gravando o vídeo, né? Tô fazendo nada, vamos lá. Vou só deixar uma observação aqui, tá? O volume, quando eu der play, vai voltar em 100%, porque a caixa tava em 100% antes. Mas não se assusta, eu vou abaixar aqui, e vou deixar os comentários pra vocês, sem que eu ouviu que eu tô mudando aqui também, né? Vamos começar aqui apagando a luz. Vamos botar a música aqui agora. Isso aqui baixinho, tá? Em 20% mais ou menos, tá show de bola. Ó, ela tá aqui vermelhinha, né? Vocês tão vendo aí? Agora, vamos mudar aqui o estilo. Vou botar, sei lá, tem aqui um estilo de onda, é isso? Vamos ver. Ah, só fica piscando mesmo, né? É porque eu... Ah, tá acompanhando a música, ó. Legal. Pô, bacana, cara. Qualitativa a parada, né? Aí, ou você tem esse modo aqui, né? Que ela fica meio rainbow, todas as cores, né? Ou você pode voltar aqui pras cores sólidas, ó. Você tem vermelho, laranja, enfim. Tem várias cores aqui, né? O RGB, né, papai? Vou botar aqui pro... Ó, vai acompanhando a batida aí de leve, né? Não é um super acompanhamento, mas é alguma coisa. Enfim, legal. Bacana. Enfim, meus guerreirinhos, é isso daí. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido suficiente pra você tirar suas dúvidas com relação a esse modelo. Não esquece de colocar aqui nos comentários quais os comparativos que vocês querem ver com essa caixa aqui. Tem muitas opções, vocês sabem que eu tenho aqui no canal, então pode pedir. Se você quiser acompanhar os descontos pra esse modelo aqui, pra qualquer outro produto, não se esqueça aqui do link do Telegram. É o primeiro link aqui do canal, cara. É o meu canal lá no Telegram particular. Se você for lá, você assina, tem novidade aqui que eu não tenho vídeo novo, tem link de produto e promoção. Tudo isso aí, claro, de graça. É só você abrir o link aí e se inscrever lá no Telegram, falou? No mais, como sempre, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Pô, cara, legal. Interessante. É uma pena eu ter ficado com dúvida com relação ao som. Porque realmente, quanto do tamanho dela, do peso e tudo mais, eu fiquei com aquela expectativa de tipo assim, Cara, vai ser um mini monstrinho, né? Tipo uma mini bull box, né? Quem sabe? O design é praticamente o mesmo, tirando por essa parte aqui de baixo, né? Enfim, é isso. Tô ansioso pros comparativos, quero tirar essas dúvidas desde já. E eu fico com medo, de todo comparativo aqui, eu tenho medo de tipo assim, às vezes eu falo muito da caixa e quando eu coloco ela do lado de outra pra tocar, eu começo a perceber os defeitos. O canal tá aqui pra isso, a gente trabalha, eu produzo esses tantos de vídeo aqui só pra poder mostrar pra vocês o que vale a pena. Então os comparativos vão ficar aí nessa espera dos seus comentários. Então vou aqui largando meu beijão pra você. Desejando aí um bom fim de semana, que eu acho que esse vídeo vai ser postado hoje mesmo, dia 24. Então um beijo no seu coração e até a próxima.